Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Hoje é 19 de junho de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Eis que Ratinho saiu em defesa de Jair Messias Bolsonaro, né? Também. Ele foi entrevistado ali no programa do Datena. Tem um vídeo aqui, gente, eu não vou passar porque o vídeo tem 30 minutos. Também eles pedem direito autorais, aí por isso não tem como eu passar pra vocês. A matéria vai ficar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar aí o link que vai pra ouvir, tá bom? Eu vou aqui fazer o resuminho e a gente vai lá. Bom, não esquece, na descrição do vídeo tem conta bancária se você curte. Nosso canal gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. E também você se inscreve aí no canal. Não esquece de apertar o sininho das notificações pra você receber todos os nossos vídeos. E o like e compartilha os nossos vídeos com a galera aí, tá bom? Ó, Ratinho sai em defesa de Bolsonaro. Nunca vi um presidente apanhar tanto. Tem um vídeo, depois vocês conferem aí, tá bom? Vamos lá. Nesta quinta-feira, 18, o apresentador do SBT, Ratinho, concedeu entrevista ao também apresentador e jornalista José Luiz da Tena. E com toda a sua eloquência, não poupou palavras em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Ao comentar sobre os constantes ataques feitos pela grande mídia ao presidente, Ratinho teceu fortes críticas ao afirmar que muitos jornalistas de esquerda têm como único objetivo derrubar Bolsonaro. Isso já ficou bem provado, a gente já tem visto isso, né? As matérias contundentes que tem aí. Inclusive, ontem eu até trouxe pra vocês, né? Quando eu falei do advogado lá, que tentaram colocar o advogado... É advogado do Flávio, mas tentaram colocar como advogado de Bolsonaro, naquele caso Adélio, tal, tal, né? E depois a gente trouxe a informação corrigindo isso daí. Quer dizer, não que eu tenha trazido isso, mas corrigindo essas matérias que estão aí. E, inclusive, uma matéria que eu trouxe hoje, né? Ela trazia a informação verdadeira, em contrapartida, um monte de casquinhas de banã. Ou seja, os caras informam o que acontece, mas trazem sempre aqueles pontos que levam você a ficar com o pé, sabe? Aquela coisa meia, né? A grande imprensa do Brasil não está pensando no país, está pensando em derrubar o governo. Cadê? Onde foi? Aqui. Em derrubar o governo, isso. Estão tentando. A esquerda não se conforma. Em todas as redações de jornal, eu vejo jornalistas de esquerda. E eles não se conformam da esquerda não ter ganho. Tudo é motivo para bater no cara. Disse ele. Datena indagou sobre o suposto fato de Bolsonaro armar crise toda hora. Ratinho ressaltou que, na maioria das vezes, o presidente é mais enérgico para defender seus filhos dos ataques que vêm sofrendo. Quando bate no teu filho, você não defende seu filho. Se ele estiver com a razão, olha... Quando falaram que o filho dele iria ser embaixador, acabaram com o rapaz. Eu não vejo nenhum motivo para o Bolsonaro apanhar tanto. Eu nunca vi um presidente da república apanhar tanto. Ele apanha 24 horas. Por dia da grande mídia, exclamou. E aqui tem quem quiser conferir, está aqui o link. Isso que o Ratinho coloca, gente, é uma verdade. Vocês podem prestar atenção numa coisa. O Lula, quando saiu da presidência, deu salvo conduto lá, um asilo, ao Cesare Batista, um terrorista que fazia parte de uma luta armada na Itália, que inclusive matou... Um dos assassinatos dele foi na frente de uma criança, matou um pai na frente de um filho. E de lá ele fugiu, depois foi para a Argentina, não sei como é que ele foi, depois veio aqui para o Brasil. E Lula foi lá e deu asilo para o cara. Depois Bolsonaro extraditou ele e ele acabou confessando os crimes lá na Itália. Ou seja, o cara fazia parte de uma luta armada. E você não vê a mídia, na época, inclusive, criticaram até Bolsonaro por esse ato, de mandar o Cesare Batista de volta lá para a Itália para pagar pelos seus crimes. Mas como o Cesare Batista é um da luta armada, enfim, os mesmos ideais da esquerda, do PT, ninguém falou nada, a grande mídia morreu o assunto. Quando nós tivemos aí José Genuíno, Dirceu e outros e outros que participaram da luta armada aqui no Brasil, envolvidos em grandes postos dentro da política, você não viu a mídia também dizendo absolutamente nada. Ninguém fez críticas, ninguém relembrou os tempos da luta armada, das bombas, dos atos terroristas que eles cometeram. Dilma Rousseff também, o próprio marido da Dilma dá uma entrevista, tem essa entrevista aí no YouTube, ele falando como é que eles agiam, como eles faziam as coisas, inclusive até o roubo do avião, que ele sequestrou um avião e foi para Cuba. Mas ninguém falava nada disso, todo mundo morriu o assunto, acabou. Você tinha ministros aí sendo demitidos por corrupção, por fraude, por roubalheira, porque, e isso com detalhe, gente, só demitia os caras depois que não tinha mais como segurar. E a gente não via ataques ao governo, a gente não via críticas ao governo, não, 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 tudo tranquilinho, era a Petrobras afundando na lama, não do petróleo e sim da corrupção, mas a imprensa continuava sempre naquele chove, no molha, né, tipo, mostrava uma parte da corrupção, mas escondia quem eram os verdadeiros corruptos, enfim, não se via, né, a malhação que Bolsonaro sofre todo o tempo. Os filhos de Lula envolvidos em corrupção desde 2008, né, e você também não via ninguém falando nada, todo mundo absolutamente calado, boca a pio, Zé Fini, morre o assunto, isso é conversa pra boi dormir, jamais eu vou dizer isso na minha vida, quem me crede, quer dizer, a imprensa comprada com o dinheiro do cidadão brasileiro, com o dinheiro do suor do trabalhador, se calava mediante a todas as atrocidades que aconteciam aqui no Brasil, nós tivemos aquela gripe da H1N1, aí pessoas andavam de máscaras em São Paulo, né, e a gente não viu, pessoas morreram, tivemos a questão da microcefalia se espalhando principalmente aqui em Pernambuco, em outros estados do Nordeste, e a gente não viu a mídia fazendo, batendo na Dilma, como hoje o presidente apanha, né, por conta de uma crise que vem de outro país, você pega, por exemplo, aí, a questão, a China, vem da China o negócio, mas a culpa é do presidente Bolsonaro, os filhos de Lula envolvidos em corrupção, mas quem apanha os filhos de Bolsonaro, né, no caso dos filhos de Lula, você não vê a mídia cobrando, né, cadê o Lulinha, né, Lulinha inclusive até se desfez da empresa, agora há poucos dias, que é pra ver se diminui um pouco o peso da corrupção, ou melhor, pra ver se pega o dinheiro em mãos, porque se não perder ele poderia embargar a empresa dele, né, enfim, é triste, gente, mas essa é a nossa realidade, a mídia oculta os crimes de verdade, e ficam criando crimes, pra atacar o presidente da república, e tentar assim derrubar o governo, a mídia tá tão revoltada, porque pela primeira vez na história, eles não conseguiram eleger o presidente da república, essa é a primeira vez em toda a história da mídia brasileira, que eles não conseguem, o golpe de 64, que a gente ia sofrendo da esquerda, naquele período em que eles pegaram em armas, que eles vieram pra cima, né, o presidente, se eu não me engano, era o João Goulart na época, me corrijam depois se eu estiver errado, né, ele tinha fortes laços com a esquerda, nós tínhamos dentro do Senado, dentro do Senado, dentro do Parlamento, senadores e deputados, que eram alinhados com os ideais da esquerda, né, é tanto que no momento em que o exército é acionado, o período militar se instaura, a votação, lá em 31 de março de 64, e se não me engano, foi dia 1 ou foi no dia 2, assume o Castelo Branco, de abril, assume o Castelo Branco, a Neguinho foi perna pra quem te quero, pra todo lado, porque muita gente envolvida com a corrupção ali, com o comunismo, né, e a mídia, desde aquela época, ela já tinha influência, ela ajudou a evitar o golpe, ela ajudou a trazer os militares junto com o povo, com a OAB, depois a mídia contribuiu muito pra transição, na época ali de 80, dos anos 80, 80, 85, né, quando foi o governo de transição, depois a Globo elegeu o próprio, o próprio Collor, depois a Globo derrubou o Fernando Collor, quer dizer, presta atenção, né, depois veio o Fernando Henrique, a Globo elegeu o Fernando Henrique Cardoso, por duas vezes, é, Lula era um nome que, ninguém colocava fé no nome do Lula, era um cara que levantava muito, levantava as massas, mas eram as massas sindicais, pessoal do sindicato, aquela coisa toda, mas, era mais ali em São Paulo, ele não tinha uma margem expressiva no Brasil no todo, era mais em São Paulo, resultado disso aí, a Globo criou a imagem do Lula, espalhou a imagem do Lula no Brasil inteiro, veio Lula, depois Lula de novo, aí veio a estocadora de vento, a Globo foi lá e elegeu a estocadora de vento, em 2014, por um tris, né, e até hoje, eu, pra ser sincero, pra mim, aquela eleição teve pilantragem, porque a diferença foi mínima, né, entre Aécio Neves e Dilma, apesar que na mão de qualquer um dos dois, o Brasil iria por buraco, porque qualquer um dos dois, os dois eram corruptos, né, e daí elegeu ali, bom, aí, resultado, veio alguém pra me ligar, bem nessa hora, aí, resultado disso, dias depois, o que aconteceu? veio o impeachment, a Globo estava crente que ia arrancar Lula da cadeia, ia levantar novamente o Brasil a favor do ex-presidente, né, e, enfim, presidiário e tudo, aquela coisa e tal, resultado dessa história toda, o que aconteceu? Não deu certo, as redes sociais, que ninguém botava fé, elegeram Jair Messias Bolsonaro, e foi aí, gente, que tudo isso começou, a mídia percebeu que perdeu para o povo, não conseguiu eleger o presidente da república, e agora estão fazendo de tudo para fazer, para derrubá-lo, fazendo o que eles fazem de melhor, assassinando reputações. Bom, a gente tá aqui a matéria, canal Brasil Notícias, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais informações, um abraço pra vocês.